Música Continua em cartaz neste final de semana, Robocop 2028. Já há vários anos, os drones têm sido usados para fins militares, mundo afora. E agora a empresa Omicorp deseja que eles sejam usados também para o combate ao crime nas grandes cidades. Entretanto, esta iniciativa tem recebido forte resistência nos Estados Unidos. Na intenção de conquistar o povo americano, Holmes Allers tem a ideia de criar um robô que tenha consciência humana de forma a aproximá-lo da população. A oportunidade surge quando o policial, Alex, sofre um atentado que coloca ele entre a vida e a morte. Robocop será exibido em três horários diferentes, às quatro horas da tarde e às seis e meia e às nove horas da noite. Música